Essa aqui é a coladeira de borda New Plus da VR. Para você que é marceneiro, está querendo sair da colagem manual e não pode gastar muito e precisa fazer uma colagem de peças maiores, com certeza essa aqui é a máquina ideal para você. Sabe por quê? Porque ela faz 5 metros por minuto, ela trabalha com fita de 0,45 a 1 milímetro de espessura e trabalha com uma altura máxima de até 50 milímetros. Ela cola, quer ver? Fita de PVC, madeira, melanínica e o interessante, ela não precisa de compressor para a sua operação. E a aplicação da cola é no painel. E dá uma olhada aqui assim, Rodrigo, ela tem um conjunto de coleiro que tem uma mobilidade que quando você passa a chapa, ela acompanha aquela pressão. Se tiver alguma variação, ela mantém com o quê? A cobertura da cola pegue uniformemente. Bacana, né? E tudo isso com um ano de garantia. Coladeira de borda New Plus da VR. Você encontra só aqui na Léo Madeira.